Mais de 870 mil jovens estão fazendo hoje uma faculdade com o apoio do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A partir de agora, estudantes dos cursos de Medicina e Formação de Professores terão condições especiais para pagar a dívida. Depois de formados, para cada mês trabalhado no hospital ou em uma escola pública, a dívida do FIES diminui 1%. É mais uma forma de ampliar o acesso dos jovens à universidade. E esse foi o tema do Café com a Presidenta desta segunda-feira. Somente neste ano de 2013, 266 mil jovens assinaram o contrato do FIES para pagar a faculdade. E eu tenho certeza que chegaremos a 400 mil financiamentos até o final deste ano. Isso porque estamos facilitando a vida do aluno. Ele pode assinar o contrato do FIES em qualquer época do ano. Ele não precisa mais esperar o fim do ano ou fim do semestre para pedir o financiamento. Para eles terem o benefício de abater integralmente a dívida que contraíram quando fizeram ou curso de Medicina ou de Formação de Professor, eles precisam trabalhar na rede pública de saúde, no caso do médico, ou dar aulas em escolas públicas, no caso do professor. Por exemplo, depois de formados, para cada mês trabalhado no hospital ou numa escola pública, a dívida do FIES diminui 1%. Então, o médico, em pouco mais de 8 anos, pode pagar com o trabalho todo o financiamento do FIES. E o professor a mesma coisa.